Ora, se minha irmã... Fosmissia já me disse certa vez que um dia se casará com o contratador e que se não for por amor, será por ódio. Pode ser que eu tenha dito. Que eu até acredite numa coisa dessas. Mas eu queria tanto que fosse por amor. Só por amor. Só por amor. Só por amor.